Aplético! 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 Já estamos ao vivo aqui no canal do Atlético no Instagram. Vamos começar a entrevista coletiva do técnico Eduardo Souza. Eduardo, boa tarde ainda. Você esteve no adversário de amanhã na temporada passada na Paracidense, viveu um momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores e membros da diretoria permaneceram. E essa segunda colocação atualmente da Paracidense, um ponto atrás do Atlético, se deve muito ao trabalho que você viveu na temporada passada? E o adversário é um sério candidato a um time que possa atrapalhar o Atlético na pretenção por título? Boa tarde. Desde o início eu coloquei a Paracidense como uma das favoritas, eu acho. É claro que os três da capital têm um favoritismo maior, mas do interior a Paracidense é a equipe, até pelo estar na Série C. Então tem um poder de investimento, tem uma base, uma equipe que vem aí principalmente o setor de centro do campo, com o Robert, o Rodriguinho, o Renato e o Alex há muito tempo juntos. Então isso aí é importante. Tirando o campeonato do ano passado, que eles não fizeram uma boa campanha no Goiano, vem fazendo ótimas campanhas, seja em Série D, seja na Série C e nos campeonatos goianos. Então eu acredito que é uma equipe, e eu passei para os atletas desde o início, que seria um dos jogos mais difíceis dessa primeira fase. E a campanha que eles vêm fazendo vem mostrando isso. O Moacir já está lá há algum tempo, já conhece os jogadores. Eu acredito que a equipe do ano passado foi qualificada, principalmente no setor de lado do campo. Eles trouxeram o João Diogo, trouxeram o Ricardo, que é o menino do Fortaleza, que está jogando na linha da frente, o Léo, lateral direito. Então ficou uma equipe mais qualificada. E com certeza vai classificar e vai brigar para chegar na semifinal. E depois, na semifinal, quem chega tem chances de disputar o título. Boa tarde, Eduardo. Eu queria te perguntar sobre uma situação com dois jogadores que teve antes da atividade. Foi a conversa que você teve com o Rodrigo e também com o Kelvin. E a gente viu que eles não treinaram entre os titulares. Eu queria te perguntar se realmente essa conversa foi para poder informar que eles não jogariam, se teve algum motivo. E se a ausência deles já fazia parte do seu planejamento ou se foi alguma alteração relacionada ao último jogo? O Kelvin é um atleta que tem entrado. Ele foi titular contra o Iporá, porque nós tiramos alguns atletas. E contra o Vila, porque o Viseu, naquele momento, e com a lesão do Igor, nós preferimos, naquele momento, iniciar com o Luiz. Então é um jogador de lado do campo, que hoje tem essa disputa com o Ayrton, tem a disputa com o próprio Luiz Fernando. Então nós estamos muito bem servidos. Então é um jogador que, para esse jogo, a estratégia é segurar ele, para ter uma força a mais de troca. Que nesse último jogo do Anápolis, nós sofremos muito no segundo tempo. Então nós estamos traçando estratégias para ter uma equipe coesa, principalmente em termos físicos, durante o jogo todo. O Rodrigo é um jogador que veio desde o princípio, jogou quase todos os jogos. Então é um atleta que está se adaptando ao clube também, à carga de trabalho, à sequência de jogos. E nós temos o Léo ainda, que é um atleta que está se adaptando ainda ao clube, e também ao ritmo. Então preferimos ter o Léo de início, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica, e o Rodrigo também para uma estratégia de segundo tempo. Então a conversa foi mais ou menos em termos disso, do que nós vamos utilizar com eles durante o jogo. E eles estão bem tranquilos, estão nos ajudando bastante. O tempo é curto, de um jogo para o outro, ainda mais quando o jogo é sábado. Você aproveitou esse pouco trabalho para treinar a defesa, essas bolas alçadas na área, é o que te preocupa mais nesse momento? Não, é isso aí, é a bola parada, nós estamos bem, tomamos apenas um gol em cinco jogos. A defesa em si, nós temos procurado trabalhar, mesmo que menos, como você falou, o tempo é curto. Passamos algumas informações, o trabalho tático é importante para isso, que você passe algumas informações do seu adversário, ainda mais eu conhecendo, sabendo bem as características dos principais jogadores. E também nós precisamos evoluir em termos de performance defensiva, diminuir o número de gols que nós temos tomado. E eu acredito que seja uma coisa que dá para evoluir bem, eles estão cientes disso, porque uma equipe como a nossa não pode estar levando mais de um gol por partida, a nossa média. Então eu acredito também que a partir da semana que vem, que nós vamos ter de sábado para quinta-feira, pelo menos dois treinos com mais intensidade, vai dar para trabalhar, principalmente esses jogadores. Nós temos aí um grupo de seis a sete jogadores que trabalharam muito pouco com o grupo na parte técnica, que são os jogadores que chegaram posteriormente, jogadores que precisaram fazer um trabalho físico. Então eu acredito que na segunda e na terça que vem nós vamos poder fazer isso, e depois também da primeira fase. Então esse pouco tempo que nós temos, nós temos que tentar corrigir algumas situações. Eduardo, já havia aquela necessidade de trazer dois volantes, de conseguir peças de posição, mas diante do último jogo, de repente vai precisar, mostra que precisa de mais jogadores, e esses jogadores viriam agora, ou vocês esperam um pouco? Boa tarde. Nós precisamos trazer, estamos cientes, até tivemos reuniões hoje sobre isso, sobre nomes. O que aconteceu, Jânio, em relação ao último jogo, e a gente tem que ter muita cautela, é que nós tínhamos ali, como eu falei, muitos jogadores que ainda necessitam de um ritmo maior de jogo. Jogadores que participaram muito pouco da pré-temporada em termos técnicos, que chegaram posteriormente, e já quase com o campeonato iniciando, que nem o Viseu, ele foi trabalhar com o grupo dois dias antes da estreia, o Tubarão um dia, o Ramon teve a lesão e voltou, e trabalhou um dia, e teve que ir para o jogo, numa necessidade, o próprio Mikael. Então, em termos de conceito, do que nós gostamos, que é ter uma equipe agressiva, que é marcar no campo ofensivo, que é ter um controle do jogo, esses jogadores estão passando por um processo. Então, a gente não leva muito em conta, sabemos, como você falou, o último jogo, o segundo tempo foi muito abaixo, mas o nível de contratação, nós estamos procurando, principalmente esses dois homens de meio, e alguns pontuais para a sequência, já, quando a gente já conseguir trazer, esperamos que consiga trazer em um tempo curto. Eduardo, o Atlético vem na ponta do campeonato, desde o início, e agora é um confronto direto ali, pode perder essa liderança. Apesar de ainda estar no começo do campeonato, aumenta a responsabilidade, é uma pressão maior para vocês não deixarem de serem líderes do campeonato? É, Natália, nós sabemos que a liderança é importantíssima, eu falei aqui desde o começo, que o primeiro objetivo nosso era, claro, passar os primeiros jogos, que eram os clássicos, passarem bem, nós passamos, infelizmente tivemos esse tropeço, que não estávamos nos nossos planos, mas nós continuamos focados em ser líder, porque a liderança, ela te traz lá na frente, a vantagem de você jogar dentro de casa, e eu falei, principalmente pós-jogo do Vila, que nós estamos vendo que o fator torcida única, que ele pode fazer a diferença, então a gente está bem imbuído, os jogadores sabem, mas mais importante é a gente evoluir, evoluir em termos de desempenho, nós íamos numa batida boa, o segundo tempo do Anápolis, deixamos a desejar, mas também sabemos que foi um jogo muito atípico, em algumas circunstâncias, o Vico entrou no jogo, acabou sentindo com um minuto, ficamos com a menos, então nós temos que tirar conceitos, mas saber que nós estamos no caminho certo, que daqui a pouco nós vamos ter tempo para trabalhar, para evoluir esses jogadores, e fazer um grande campeonato, e um grande ano. Queria que você falasse sobre o Luiz Fernando, que fez gol jogando como nove, fez gol jogando como ponta, se você tem essa intenção de utilizá-lo mesmo como ponta, para aproveitar a presença do Viseu, ou se você estuda também, utilizá-lo mais como centroavante? São circunstâncias do jogo, não é Natália? O Luiz é um cara fora de série, nós tivemos uma conversa no início da temporada, muito boa em relação a isso, que ele teria que chamar esse protagonismo, ele é um cara que conhece o clube, é um cara referência técnica, bacana até, ele citou a entrevista de Sertileiro, que a gente conversou com ele sobre isso, dele buscar fazer gols, que o atacante vive de gols, quanto ao posicionamento, ele é um nove mais de mobilidade, então tem jogos, principalmente que você vai jogar, que você vai usar uma transição, que você às vezes vai jogar fora de casa, que você vai ter espaço na linha defensiva do adversário, usar ele também nessa função, mas assim, jogos em casa, se nós tivermos a possibilidade de usar ele como um segundo atacante, ou um beirada, ou uma própria segundo atacante, é interessante, porque aí você vai pesar a área do adversário, mas independente, o mais importante é que ele tem nos ajudado, e os gols deles tem saído. Com quase seis rodadas já disputadas, o campeonato de tiro curto acaba acusando lesões, como foi a do Emerson Santos no meio da semana, como é que fica a formatação do elenco para os próximos meses, quantas peças você aguarda chegar para os próximos dias, para que haja uma continuidade do seu trabalho, Eduardo? Eu acho que, primeiramente, nós precisamos dessas duas peças de centro, nós precisamos, nós estamos correndo, claro que no Atlético ele tem, por características, nós não vamos trazer por trazer, nós vamos mapear, nós vamos buscar também dentro da questão financeira do clube, jogadores com perfil, então essas duas funções, elas são importantes, talvez numa sequência, para uma série B, nós trazemos mais um zagueiro, porque hoje nós temos três, mais o Michel com o Iago, são jovens ainda, e como você falou, nós temos dois zagueiros hoje, que eu tenho certeza que daqui 30, 40 dias vão atingir o ápice, e vão ser, junto com o Gasal, os melhores zagueiros da série B, mas ainda nesse processo, principalmente pelas lesões que eles tiveram de gravidade, é normal, o Ramon teve uma pequena lesão na panturrilha, ficou 10 dias, o Emerson teve aí uma lesão, pelo que foi passado, não tão grave, acredito que mais uns 10 dias, no máximo, ele vai estar retornando, mas acontece, então por isso que nós estamos também atentos, tivemos a infelicidade do Igor Torres, que era um jogador que fez uma pré-temporada muito boa, vindo uma crescente, infelizmente a gente perdeu, então nós temos que estar atentos a esse mercado, é difícil você frisar peças, mas eu acredito que para a sequência até a série B, trazer mais umas 4, 5 peças. Eduardo, na sua visão, a presidência mudou muito desde que você saiu? Não, acredito que não, a base ali, a gente vendo de longe, eles têm os goleiros, um zagueiro, o Rodrigo, 6 a 7 jogadores, o que eu vejo que mudou foi mesmo as duas beiradas, que com a gente lá nós tínhamos o Cardoso, o Joãozinho, e hoje eles trouxeram 2 ou 3 jogadores, eu acredito que eram as carências, da parecidência na série C, que na época tinha o Joãozinho e o Cardoso, que foram os mais titulares, e precisavam de reposição, eles trouxeram reposições, então eu acredito que é uma base forte, até tem muito do que, você vê muito do que o Thiago implementou no primeiro momento, depois do que a gente também deu sequência, implementou, você vê o modelo do jogo deles muito próximo, o Moacir, claro, que implementou mais algumas coisas, mas é um time muito consciente dentro do campo, um time muito experiente, um time que sabe o que faz, então é uma equipe muito forte. Eduardo, são 5 rodadas, agora é a sexta, mas já dá para fazer uma leitura do que é o Atlético, do que estágio estão os outros adversários? Jânio, assim, nós temos que analisar hoje o Atlético, eu acho que em duas vertentes, nós tivemos uma pré-temporada, onde nós tínhamos uma base de 12 jogadores, 13 jogadores, eu coloco de linha, que fizeram uma pré-temporada forte, que os 10 que iniciaram lá em Anápolis, mais o Kelvin, que foi um reservo, o Moraes, e o Ramon na época, então nós tínhamos ali, acabamos perdendo dois jogadores fundamentais para esse início de temporada que nós contávamos muito, até pelo nosso modelo de jogo, que no caso era o Baralhas e o Igor Torres, tivemos a reposição de alguns jogadores, bons jogadores que ainda estão no processo de evolução, então eu acho que o Atlético ainda tem muito a crescer, muito a crescer, muito mesmo, esses jogadores, a partir do término da primeira fase, com o tempo de trabalho, vão evoluir muito, e aí nós vamos realmente, eu acredito que a hora que nós chegarmos aí nas quartas de final, e na Copa do Brasil, que em meados de início de março, o Atlético já vai estar num nível forte para o ano. Existe lei do ex para o treinador? Eu espero que exista para o jogador, que o Gasal amanhã consiga fazer os gols, e não levar os gols, e espero ganhar o jogo, nós precisamos ganhar, porque nós temos esse objetivo de manter a liderança, e de dar também uma resposta, falei para eles hoje, nós precisamos dar uma resposta, de mostrar que o segundo tempo do jogo do Anápolis, foi uma pedra no nosso caminho, que nós já vamos superar o mais rápido possível. Obrigado, Eduardo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto